Abertura E o seu amor é um curaço E o aumento de sua misericórdia E não, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E pelo seu bom, maravilhoso Ele é E no mundo que Ele me quer Oh, Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele me amou Ele me ama 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 Eu vou O seu amor Como um curacão E eu pedi o momento de sua vida em volta Eu não me perdi, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo como maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer E eu pedi minha voz E eu pedi minha paz E eu pedi minha voz 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 Amém. 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 Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores, diz a palavra Não fizemos nada para merecer o amor de Deus Eu não sou boazinha para merecer o amor de Deus Quem sabe a sua história tem tantos fracassos, tantos erros E você possa pensar, eu não mereço o amor de Deus Eu quero dizer que nem aquele que errou, nem aquele que acertou Não merece, todos nós somos amados pela graça, pelo favor Pela escolha, eu não mereço o amor de Deus Seja o Deus que é o Senhor Não importa a sua história E você pode aderir as mãos Uma entrega Uma rendição a esse amor Simplesmente receba Simplesmente receba Este amor Que é mais forte que dor Que é mais forte que o pecado Seja mulher por esse amor Seja mulher por esse amor Seja lavado nesse amor Seja liberto nesse amor E você pode aderir as mãos E você pode aderir as mãos Receba esse amor Seja enxergada Como a chuva que cresce sobre a terra sempre E ela me sobe tudo Receba nessa noite o teu amado O amor de Deus sobre o seu coração Ele que te conhece Sabe como eu te chego até aqui Deus bela e que conhece as lágrimas Que ninguém pode ver Só Deus te busque Deixe-o tocar nas feridas Deixe-o chorar Deixe-o apagar Pois ele te fez os seus pecados Eu já não me lembro mais Oh, o nosso mar do esquecimento É o que diz a palavra Eu sei que muitos aqui Deixaram o Brasil Em busca de uma vida melhor Quem sabe Tentando fugir de situações tão difíceis de se encarar E aqui Deus tem aberto móveis para você Aqui Deus tem te alcançado Quantos foram salvos aqui nessa terra Você não tem anos e propósitos eternos para você Nós sabemos quanto tempo você vai nos rolar